É um agradecimento, que quando se faz, vereador Jário, a gente vem aqui e agradece, que é o mínimo que a gente pode fazer. Eu estive em Campo Grande com o deputado Rinaldo, agora, semana passada, e ele me deu uma emenda para fevereiro agora de mais 40 mil reais. Nós vamos ver para onde vai ser colocada essa emenda. Eu acho que é lá para o colégio Jonas Belarmino. Agradecer o meu deputado Zé Teixeira, que me ligou ontem, vai me dar mais uma emenda de 50 mil. Para mim, o vereador Fabinho. Ele já deixou declarado que é minha e do vereador Fabinho, essas 50 mil. Então, a gente tem que vir aqui agradecer todo esse povo. Eu deixei bem claro, deputado Rinaldo, que ele veio, teve voto em fato em Culturama e deu essa emenda. Mas deixei bem claro para ele que o meu deputado é o deputado Zé Teixeira. Não vai fazer covardia com ninguém. A gente tem que honrar aquilo que fala. E é um deputado que se eu ligar para ele, oi, qualquer hora, vereador Nelson, ele me atende. É o deputado Zé Teixeira. E é um deputado que sempre vem nos ajudando. Igual eu fiz esse requerimento da Avenida 9 de Julho com o presidente, o vereador Hermes. Foi esse vereador, junto com ele, que fizemos esse requerimento. E se ele está dando essa contrapartida, vereador Hermes, é porque é um sinal que é um deputado que tem de seus valores. Tem o seu compromisso aqui com o município de Fátima do Sul também. Então a gente não pode deixar aqui de agradecer o deputado Zé Teixeira. Deixar aqui também as minhas condolências pelo pai do Cordeiro. Fica que é a externa saudade. Também falar aqui de um amigo meu, senhor presidente, Almir Caboclo, que foi criado em Futurama, se mudou para Cuiabá. Entrou na polícia civil. Estava retornando para cá também. Desmanchou uma casa antiga, uma casa mais antiga na Avenida 13 de Junho. Construiu lá um grande barracão. A qual ele já estava de cadeira de volta há muito tempo. Levou um tiro no... do mandido lá. Acabando de construir a obra, veio a falecer ontem também. Fica aqui a eterna saudade e as minhas condolências por familiar do Almir Caboclo. Falar aqui da APAI, o gerador Michel, é muito importante que a prefeita esteve lá. Alguém já deve ter falado para ela ajudar agora nas festas das crianças lá na APAI. E a coordenadora lá me pediu. Mas se a prefeita já estava lá, certamente ela vai dar essa ajuda. Falar do teu sobrinho, isso é um orgulho de motivo para o senhor, para a sua mãe e seu pai. Que eu fico muito orgulhoso quando vejo vocês empurrando aquela criança na cadeira de roda. Faça isso daí. Que ontem eu conversei com a sua mãe e ela ia me ter um corpo de saúde levando ele. Conversei bastante com ela. Ela com o maior carinho com aquela criança. Então isso é orgulho para a gente. É orgulho. Eu fico até emocionado, o gerador Michel. Quando eu vejo aquilo dali. Fazer uma gratidão com a criança daquela. Faça isso com muito carinho. Que vocês só tenham ganhado. Muito obrigado, seu presidente. Essas são minhas palavras. Obrigado, senhor.